Música Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso alviver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Por nosso alviver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua fibra Torcida que canta e vibra 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 Torcida que canta e vibra